Obrigada, Sra. Coronadora. Cumprimento, então, a Associação Portuguesa de Empresas de Segurança na Segurança do Trabalho, cumprimento o Engenheiro Pedro Soares, o Engenheiro Nunes da Silva e a Dra. Nuna Costinho. Agradecer pela exposição inicial aqui perante esta audição e clarificar algumas destas matérias relacionadas com a Segurança na Segurança do Trabalho. É importante esta audição porque em muito veio a esplanar, portanto, toda a matéria que tiveram cuidado de nos enviar, torna mais claro toda a informação que nos enviaram e agradecemos desde já todo o cuidado que tiveram em enviar em toda essa matéria, como também a redação proposta para esta iniciativa legislativa que propõe que seja trabalhada aqui na Assembleia da República. Existe um conjunto de questões que nos trazem aqui, que precisam, então, de ser revistas, são várias, e, portanto, é preciso serem avaliadas e olhadas com o devido cuidado e atenção que merece. O Partido Socialista, esta matéria relativamente à saúde e segurança no trabalho, é uma matéria que importa ao Partido Socialista, até pelo seu fim, que é criar condições para que todos os trabalhadores possam trabalhar com segurança e garantindo a sua saúde ao longo de toda a sua atividade, perdendo as ilusões, portanto, as consequências que poderiam trazer daí, portanto, tem todo interesse que sejam garantidas as condições aos trabalhadores e, com isso, também, o funcionamento da própria acompanhamento. E, portanto, poderão contar com o Partido Socialista para avaliar com cuidado toda a informação que nos foi enviada e que melhorou agora após a vossa clarificação. E, portanto, agradecemos até o envio da proposta para que mais facilmente possamos fazer esse trabalho. Obrigada. Obrigada.